Vídeos, vídeos informativos e esse é para você compartilhar, é isso aí, com amigos e familiares. Ao terminar de assistir, ó, compartilha, viraliza, não deixa com você não, não deixa parado, porque muita gente precisa saber disso e ter o privilégio de ir com a gente, curtir um dia inteirinho de muito lazer, de muita diversão, só coisas boas para você, que será no dia 19 de novembro, é, 19 de novembro, vai ser um dia de sábado e é a nossa festa de encerramento do ano, é a nossa confraternização, é, a família Osamante dos Bailes, é isso aí, que já está agendado lá, né, para a cidade de Itatiba, na fazendinha Cheiro de Mato, é isso aí, o que você tem de bom lá? Ô, que maravilha, você tem passeio em todo o território lá da fazenda, né, toda a regiãozinha lá e lidando lá com os animaizinhos como se você fosse o peão da fazenda, é, você vai ter até o privilégio de dar o alimento para os animaizinhos de lá, viu? Pescaria também você vai ter, rei de, rei de armada no pé de jatobá, para você deitar e se balançar e tirar aquele cochilo após o almoço, é, e sem falar naquela pescaria maravilhosa que o Reinila adora, viu? É isso aí, e alimentação simplesmente maravilhosa, tudo feito no fogo a lenha, é, comida caseira realmente, né, aquela comidinha da vovó, mas com aquele temperinho bem maravilhoso que você não vai se arrepender de ter ido para lá, viu? E você vai pagar apenas R$ 160,00, né, para ter esse privilégio de tudo isso. Você vai de ônibus, os ônibus executivos que vão sair ali do terminal Barra Funda, não é no terminal, é ali de baixo mesmo, assim que você sai na catraca é só descer ali, chama-se setor turismo, é isso aí. Vai sair às 9 horas da manhã, tá? Às 9 horas da manhã a gente sai de lá. E a previsão de chegada é às 11 horas lá na cidade de Itatiba, na fazendinha Cheiro de Mato. O café da manhã, a gente não vai ter bem o café da manhã, tá? Porque a gente já vai chegar um pouco tarde, mas a gente vai ter uma entrada, é, uma entrada. Vai ser torresmo, madioca frita, sucos e essas coisinhas maravilhosas que você encontra nas fazendas. É um turismo rural, né, que a gente vai fazer, então é muito legal. E aí ao meio-dia a gente tem aquele almoço maravilhoso, com a infartura mesmo, comida feita toda no fogo a lenha, né, que dá aquele sabor maravilhoso. Aí a gente tem também Naldo Ribeiro, fazendo aquele show juntamente com a banda Procurando Ritmo, né, que é a Raimundinha, o Seulunga e o Arnô no Zabumba. É isso aí, a banda Procurando Ritmo, tocando juntamente com Naldo Ribeiro. Naldo Ribeiro que tá fazendo o lançamento do CD novo dele, também lá junto com a gente. Ele escolheu exatamente o dia especial, né, da festança aí dos Amantes dos Bailes, pra fazer o lançamento do CD. Aí vocês vão ter o privilégio, é, vão ter o privilégio de ver em primeira mão as músicas inéditas que estão neste CD, viu? É isso aí, isso é bom demais. Então Naldo Ribeiro, a partir das 11 horas, naquele show maravilhoso, e vai até as 5 horas da tarde. E aos fãs, né, aqui aos fãs de Naldo Ribeiro, vocês não desligam agora, fica aí, viu? O Reinilo parando de falar, aí eu vou chamar Naldo Ribeiro pra dar aquele recadinho especial que ele tem pra vocês, é, aos fãs e amigos de Naldo Ribeiro. Segura aí, ó, é, já que eu chamo Naldo Ribeiro e continua o vídeo aí com vocês. Então não desliga, continua assistindo. Então é isso aí, o Reinilo tem mais pra informar, né? Vai todos os meus familiares, vai o rei e meu pai, José Paulo, vai a minha mãezinha Nasa, vai a minha cunhada Ana Clé, o meu irmãozão Emiliano, o meu irmão Antônio da Paz tá vindo de Curitiba pra participar, a minha irmãzinha Arisa tá vindo de Acaraú, no Ceará, pra participar. Então é uma coisa muito especial mesmo, viu? É, simplesmente maravilhoso. Vai tá toda a família do Reinilo lá, viu? É, fazendo aquela festa, aquela animação. Então é isso, todos os seguidores aí, não deixem de ir. É no dia 19 de novembro, cai um dia de sábado, né? E você terá o privilégio de curtir um dia inteiro de lazer, viu? Então, agora, é, pera aí, tem paciência, não se arreste não. Que eu vou chamar pra dar um recadinho pra vocês, o meu ídolo, é isso aí, Naldo Ribeiro. Eita, vem cá, macho, vem cá. Fala aqui com essa gente linda, dá teu recado, é. Fala aqui com essa gente linda. Fala aqui com essa gente linda, né? O que é isso?